Hoje eu vou tá gastando 100 mil gemas aqui no Anime Defenders, é isso mesmo, vou gastar aqui 100 mil gemas E o seguinte, tá bom? Eu farmei bastante aqui, não somente nessa conta aqui, como em outras contas Infelizmente o jogo deu essa possibilidade com o trade, né? E tipo, querendo ou não, se eu não fazer, que eu vi muita gente falando, ah, com outras contas e no que, que não sei o que Cara, infelizmente o jogo é assim, infelizmente, tipo, não tem o que mudar só se ele tirar o trade Aí beleza, aí cada um vai farmar somente com uma conta Ou talvez não Mas é o seguinte, a gente tem 100 mil gemas e eu vou em busca do Ygris A gente já tem um Ygris normal Então a gente vai atrás do Ygris Shine Eu quero muito pegar o Shine, porque tipo, a skin dele é muito bonita, cara E assim, em alguns vídeos aí eu já mostrei pra vocês que a gente inclusive já conseguiu dropar aqui Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, dois secretos que a gente conseguiu E é os dois secretos que a gente tem hoje, que é o Sungjiu e o Ygris que tá aqui atrás Agora chegou o momento aqui da gente aumentar mais o nosso money Inclusive, eu vou doar aqui pra guilda, hein Vou fazer o seguinte, vamos doar aqui Um milhão, um milhão pra guilda Um milhão, a guilda merece Um milhão pra guilda Toma, um milhão pra guilda Bom, e se você quer entrar na guilda Inclusive, tem uma vaga Comenta seu nick aí e o seu time, tá bom? Tá, agora a gente vindo aqui no Summon Por favor, ah, ia tá o Katakuri, cara Mas não tá, tá a princesa Apesar, cara, a princesa é legalzinha Mas, pô, olha essa skin, cara Olha essa linha aqui do Katakuri Ela é muito zica Inclusive, se a gente fazer isso daqui, ó Só mostra somente o tridente, cara É muito top Bom, e se eu conseguir pegar aqui um Secret Shine Ou, pelo menos, outro Secret Eu quero gastar esse este aqui Só no meu secreto, tá bom? Só no mente nele Então, vamos lá Limitados Ah, antes que alguém pergunte Mad, compensa pegar mais de um Y? Cara, Secret limitado Eu só digo isso É limitado Então, óbvio que, tipo É muito bom você pegar mais de um Que aí você usa na Trade E, tipo, vai ser bem mais caro Que os outros Secretos Porque ele é limitado Bom, vamos fazer o seguinte Vamos comprar aqui mais 3x, cara E o jogo vai me deixar falido Somente comprando o Super Luke Potion Comprei aqui E bora Vambora Dale Já sei que isso é mítico Nossa, já tava jurando que ia ser mítico isso daqui Bom, já tive aqui meu autoclique Nossa, esse autoclique também é bolado, hein Olha só Autocliquezinho aqui pra gente ver Que a gente vai pegar Só de início que eu vou deixar ficar, pô Vai demorar mais de 50 minutos Pra gerar essas 100 mil gemas Ah, e eu quero também Mais mítico Shine A gente tem duas Princesas Shine Inclusive, uma tem Evolve O outro ainda não Porque eu quero fazer trade Por isso que eu tô em busca de mais Ah, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo Como eu tô farmando minhas gemas Comenta aí, tá bom? Comenta aí Tipo, grava seu vídeo de farm Eu vou e vou gravar um vídeo pra vocês Se tiver muito comentário, tá bom? E muito like também Inclusive, deixa o like aí E confere pra ver se você é inscrito aqui do canal Opa 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 Estrela vermelhinha Estrela vermelhinha já foi o primeiro mítico Primeiro mítico vai ser o quê? Um Shine? Toma Ah, um comum Ah, místico comum, cara Mítico comum nem que E aí? E aí, jogo? Vai bugar não, né? Aí, ó Vambora, vambora Que o farm não pode parar não, hein? Ou mais um místico Esse daqui eu tô assim que é Shine Esse daqui é Shine Toma Ah, mano Mais um comum Nossa Eu espero que esses comuns Pelo menos já que eles são limitados Eu espero muito Que tenha como fazer trade com eles Porque senão Eu vou ter que excluir todos Literalmente todos os personagens Na real não Eu acho que eu deixaria uns 30 no meu inventário Só pra caso venha atualização E eu precisar De alguma delas Sei lá Alguma coisa acontecer no jogo, né? Tipo Poder transformar o personagem Em Shine Se tiver no jogo futuramente Mas eu acho que não vai vir, não Mas se caso tiver A gente já vai estar preparado, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver quantas gemas a gente tem Porque a gente vai deixar agora A FK Vai ser o grande momento Bom, a gente tem 92 mil gemas ainda A gente pegou somente 2 míticos Unidades sumonadas 12.025 Eu quero ver Quantos sumon a gente vai conseguir E lembrando Mítico aqui 106 Vambora 106 Vambora aqui Ah, deixa eu ver uma coisa aqui Título Vou equipar o VIP Vou equipar o VIP Pro jogo entender que eu ajudo o jogo, né? Aí o jogo me ajuda também Beleza Vambora Já se passou um tempo Que esse estrela aqui deve ser um mítico Era realmente Era um mítico Eu tinha visto Nossa, falta 25 mil gemas Que a gente conseguiu pegar nisso daqui Por quê? Eu acho que a gente conseguiu pegar uma coisa boa Acredito eu Muito mítico Se eu não me engano Foi cerca de 13 míticos Que a gente conseguiu pegar 13 míticos Nossa, isso aqui é um absurdo Cara, a gente rodou mais de mil unidades aqui Pelo visto Se eu não me engano era Se eu não me engano era 12 mil e 5 Ou era 25 Acho que era 12 mil e 25 Bom, vamos ver o que a gente pegou Inclusive, deixa eu coletar isso daqui Uh, isso daqui também é importante O que tem mais aqui? Vipzinho Importante Isso daqui Nossa, ainda bem, hein Tamo com 25 mil gemas ainda Isso aqui é top demais Inclusive, falta quanto tempo a loja sair? Cara, 20 minutos 20 minutos é tranquilo Bom, vamos ver a unidade que a gente conseguiu Será que a gente já deu essas estatísticas aqui? Pra ver o que que tem Cara, vamos descer um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Ah, dois ainda Dois Ah, a gente não pegou o Secret A gente não pegou o Secret Deixa eu ver Ah, a gente não pegou o Secret, cara Bom, a gente pegou o personagem Shine Pelo menos Tipo, Warrior Princess Deixa eu ver Cara, a gente pegou Ah, a gente pegou mais um Mítico Shine Só mais um? Não Pegamos dois Mítico Shine Ô louco Dois Mítico Shine Nossa Cara, realmente Olha só Olha lá no chat Dois Mítico Shine A gente pegou Ah, mas não o Secret, velho Eu queria muito o Secret Shine Bom, pelo menos Com esses dois personagens aqui Na hora do trade Eu devo conseguir mais uns 100 mil gemas Somente com esses dois Então Vamos continuar girando, né? Que eu acho que ainda vem, hein? 25 mil gemas Eu acho que ainda vem Ai, eu pensei que era muito Pensei que era muito, cara Toma Ah, Mítico Normal Inclusive, deixa eu ver Meu inventário aqui Ah, a gente tem espaço Eu queria ver se a gente tinha espaço Mas a gente tem sim Então Vambora Vamos continuar aqui Eu jurava que era o Secret Aquela hora, mano Ai, bora Bora Ai, bora Pega o Secret Bom, vamos deixar ele ficar aqui Eu acredito que Tem uma pequena chance Mas tem Vambora Cara, minhas acabaram A gente Nossa, tô falido, cara Eu tinha tanta gema Mas agora eu tô tão pobre Bom, eu vou gerar esse giro aqui De 40 Só pra gente finalizar tudo E ter certeza que eu vou estar zerado Sem nada Nossa, que triste Sinceramente Cara, que triste Eu tava com 100 mil Vai demorar muito Mas esse 100 mil Cara Que triste Mas tudo bem, tá Isso aqui é pelo conteúdo Então deixa o like aí Bom, e também Vai que a gente pegou o Secret, né Não tô muito confiante, não Não vou mentir, não Tô muito confiante que a gente vai pegar o Secret Shine, não Bom, deixa eu voltar Minha tag normalzinha aqui Aí, ó Pro jogo entender que a gente queria o Secret Deixa eu só fazer o seguinte aqui Deixa eu descer Deixa eu descer isso daqui, ó O Secret a gente tem todos E deixa eu ver Shine, é Ai, cara A gente não liberou o Shine Bom, agora só falta a gente ver Se a gente conseguiu Pelo menos pegar o Ygris, cara Se a gente pegou Tipo, mais um Ygris Vai ser absurdo Vai ser, tipo, muito absurdo Então bora lá, né 3 2 1 Abre Ai, cara Ah, mano É possível, cara A gente não pegou o Ygris, cara Nossa, nenhum comum Nenhum Shine também, né E será que a gente pegou, tipo Mais um Ygris Não, a gente também Não pegou mais um Ygris É, literalmente Foi só isso Que a gente conseguiu Se a gente for procurar As princesas aqui É, somente essas princesas Aqui que eu tenho Bom, pelo menos Compensou Porque a gente pegou 2 Ygris Se eu vender cada um Por 50 mil gemas É, compensa, cara Compensa Porque os dois aqui Me rendeu Cerca de 100 mil As duas que a gente pegou Quando via trade Coloco cada um por 50k Recupera o meu 100 mil Inclusive A gente ganhou ali Cerca de 656 mil De money Que inclusive Eu poderia dar pra guilda aqui Só que o leaderboard Eu acho que tá Muito grande Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, o pessoal Tá com 73 milhões Que isso? É, 10 milhões Vai ser um pouquinho difícil A gente chegar lá, hein E de XP Falta muito pouco Pra gente chegar Tipo, bem pouco mesmo Falta menos que a metade Então, tá tranquilo É só a gente jogar mais Inclusive Como eu falei pra vocês aqui De experiência O Senpai Infelizmente Tá com 430 E ele tá com isso Desde o dia que eu coloquei Então, infelizmente Eu vou ter que ir com ele Pra mostrar pra vocês Equipe que Vai liberar mais uma vaguinha Olha só Infelizmente Não tem como Que eu só tô colocando O pessoal que tá jogando muito Então, agora tem duas vagas Tá bom? Se quiser entrar Como eu falei Comenta o seu nick E o seu time Tá bom? E o level Que é bem importante Já que a gente não ganhou nada Eu vou fazer o quê? Eu vou gerar as trades Que a gente tem No nosso Iggs O único que a gente tem, né? Vamos ver, né? Vai que a gente consegue Pegar aqui Uma passiva Muito boa Nossa, se a gente conseguisse Ia ser muito top Por favor Alguma coisa bom All Might All Precision Cara, Precision Ah, mas eu queria um Riki, hein? Bora, a gente tá quase 200 Eu vou gastar mais Bora Vambora Pô, se eu gastar Isso tudo aqui E eu ficar com Precision No final Vou ficar triste Ah, vou ficar triste O Hunter 3 Não é ruim, cara Porque ele é 4E Ah, o range dele Vai aumentar muito, né? Bom, vamos ver se a gente consegue Pegar duas passivas nele Porque acho que tá bem quebrado Duas passivas Vai, por favor Alguma coisa legal, cara Alguma coisa legal Eu não tô afim de farmar De novo Errou Eu não tô afim de farmar Errou novamente Nossa, 68 A gente tem Ó, o Brawler Vai reduzir o tempo Aumentar o nosso dano Quero não Quero não Quero alguma coisa Melhorzinha Não, aceito Ah, Precision, cara Pô, a gente pegou aqui O Precision E pegou o Midas também Midas Touch Bom, vou trocar Aqui eu fiquei Aqui é sem discussão Aumenta a range Olha só isso daqui Aumenta a range em 15% E o dano em 15% E o legal disso tudo É que meu Sunji Tem o que Brawler 3 E Swift 3 Que reduz o tempo De ataque dele aqui E aumenta o dano E meu personagem aqui Cara O Secret Nossa, ele tá muito bom Hunter 3 Vai aumentar a range E o damage dele Cara Olha esses outros personagens Eu tenho o Sonic 1 E Brawler 3 No Cursed King Que eu não vou trocar Porque são duas passivas Muito boas Tenho o Sonic E Critical No meu Skull Só pra vocês terem noção Peguei aqui A Hunter 1 E Brawler 2 Também não é lá Essas coisas não, né Dá pra até a gente Trocar nosso Cadê o Nats aqui Eu gosto muito do Nats Eu vou jurar Porque eu gosto muito do Nats Imagina a gente pega Tipo All Might No Nats Aí eu fico triste Aí eu fico bolado Mas que a gente vai pegar Na B 4 A gente tem mais 2 giros Toma E toma É, acabou ficando pior, né Eu poderia ter ficado Mas tudo bem Logo logo eu troco aí Porque aquela passiva Eu também não ia querer não E agora que a gente Tá falando de gemas Eu vou precisar farmar Então Fica esperto aí no canal Porque eu vou trazer Um videozão E farmando muitas gemas Então Não se esqueça Se inscreva Deixa o like E ativa o sininho Pra não perder as notificações E falou